A Verdade em Foco Hoje estou tendo o prazer de estar recebendo aqui no nosso estúdio a Maraísa Carneiro, ela que é tecnóloga em análise de sistema e vai falar para nós aqui a respeito de marketing pessoal. Você sabe o que é marketing pessoal? Não sabe? Mas vai ficar sabendo aqui agora então o que é marketing pessoal. Maraísa, seja bem-vinda ao programa Verdade em Foco. Obrigada, professor Celso, pela oportunidade de estar aqui falando sobre marketing pessoal. Maraísa Carneiro, ela é formada em análise e desenvolvimento de sistema através da FAI e no momento vestibulando para a medicina. Maraísa, em primeiras mãos eu quero te perguntar o que que vem ser marketing pessoal? Marketing pessoal, Celso, é uma ferramenta utilizada para promoção pessoal. Ela também, por meio de alcançar o sucesso. Esse trabalho de marketing pessoal, ele trabalha mais a imagem da pessoa? Ele é um estudo hard skill e soft skill. Significa que por meio de falar sobre as competências e as habilidades pessoais. Você está fazendo esse estudo de marketing pessoal em qual instituição? Virtus. Virtus aprimoramento intelectual através da minha amada professora Cleusa Rocha. A qual nós mandamos aí um abraço. A Cleusa Rocha está sempre acompanhando também o nosso programa. Muito obrigado aí por estar conosco. Nós sabemos que tudo tem um início, tem um meio e tem, não vou dizer um fim, mas um depois. O antes de marketing pessoal, tem esse porém antes e depois ou não? Só tem o início ali e já vai embora? Tem sim. Antes sem planejamento, sem uma disciplina e depois trabalhar as habilidades da inteligência, que é visual, auditiva e a parte sinestésica, que trabalha os cinco sentidos. Ah, sim, já ia te perguntar o que é sinestésica, né? Então, ele trabalha aí os cinco sentidos. Mas, uma pergunta até pessoal, por que você escolheu essa área de marketing pessoal agora no alvo do seu trabalho, do seu estudo? Para aplicar antes de entrar na faculdade. Eu sinto a necessidade, como uma futura médica, iniciar os trabalhos antes, trabalhar a imagem pessoal. É necessário, medicina é super concorrido, então é necessário o trabalho antes. Nós sabemos que isso também ajuda, né? O desenvolvimento dentro da área que você pretende, né? Para... Você vai saber agora, ela já falou no início, né? Que é vestibulando aí na área de medicina. E a área que ela tem escolhido é oncologia, né? Oncologia. Sim. O que que trata a oncologia? Câncer. Câncer é o que a oncologia trata. É, existe vários tipos, né? De pele, de fígado, tem vários tipos de câncer e é nesse sentido que eu quero trabalhar. Nós estamos vivendo agora, Marais, época de evolução na tecnologia. Acredita-se que, não muito distante, né? O tempo aí, nós vamos ter praticamente o atendimento, o primeiro atendimento às pessoas virtual. Você acredita que nós vamos chegar mais rápido ainda assim, digamos, a esse tempo? Sim, com o coronavírus, né? Com a epidemia que tivemos, está sendo adiantada essa tecnologia. A tecnologia de atendimento virtual e criando até novos aplicativos para fazer breves exames dentro de casa, através do telefone. Mas como que a pessoa vai fazer, Marais, esse primeiro exame, assim, suponhamos que eu estou em casa, passo mal, né? Ligo para a doutora Maraisa e fala, doutora, olha, eu estou sentindo uma dor, assim, no peito, está rochando, né? Aí a senhora vai me atender lá virtualmente. A parte dos olhos, conseguimos uma boa parte com referente ao exame, né? Uma parte ocular demonstra muito a mudança de cor do olho, já demonstra se pode ser, talvez, um infarto ou algo referente. Ele dá sinais, até um derrame cerebral também, ele dá sinal, ele muda a cor. Ah, então, está vendo os olhos da gente, ele nos entrega, né? Entrega. Entrega, é, então tem que tomar muito cuidado no que, do jeito, da forma que olha, viu? Cuidado com os olhos. Mas, brincadeira à parte, Maraisa, nós vamos aqui a um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho, continuando esse assunto aí sobre marketing pessoal. Compra, venda, consignação, financiamento e locação de carros é com a Original Veículos. Fale com o amigo Samuel Queiroz na Original Veículos e faça um bom negócio. Quer vender o seu carro usado? A Original Veículos compra. Faça bom negócio, procure o Samuel Queiroz. Com ele você compra, troca, financia e faz consignado. Original Veículos, uma equipe especializada para lhe atender. Avenida Pará, setecentos e onze, Centro e Porá, Goiás. Original Veículos. Telefones, meia quatro nove 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 cinco seis vinte e sete quatro nove. Falar com o Leandro. WhatsApp, nove 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 cinco dois doze vinte e um. Falar com o Samuel Queiroz. Cássio Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, troca de óleo e muito mais. Rua H número duzentos e vinte no bairro Mato Grosso em Iporá, três meia zero três dezoito quarenta e sete. Rodocar Auto Posto, na rua H número cento e oitenta e dois, no setor Bela Vista e Iporá, Goiás. Fones, meia quatro, três meia sete quatro, sessenta e três sessenta e nove e três meia sete quatro, onze oitenta e oito. A Vistão Supermercado. No A Vistão Supermercado você encontra o menor preço da cidade. A Vistão Supermercado conta também com açougue e frutaria. A Vistão Supermercado, toda semana com uma promoção especial para você. A Vistão Supermercado, fica na Avenida vinte e quatro de outubro, em Iporá, Goiás. Fone, três meia sete quatro, trinta e um vinte e nove. A Vistão Supermercado. Ok, estamos de volta com o programa A Verdade em Foco, conversando aqui hoje com a jovem Maraísa Carneiro. Ela que está falando para nós aqui, nesse nosso bate-papo, a respeito de marketing pessoal. Maraísa, me diga uma coisa, como é assim fazer essa parte de marketing pessoal na Virtus Aprimoramento? Isso mostra, através da Virtus, que o futuro é agora. É necessário trabalhar o uso mágico pessoal agora. E também que a oportunidade que eu tive de estar aqui agora na Alta Cidade falando sobre marketing, a Alta Cidade TV falando sobre marketing pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade. Maraísa, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que o marketing pessoal, o estudo em si, é só para gente jovem. Igual você, por exemplo, eu ainda estou jovem, ainda posso entrar nessa área ainda. Pode sim. Mas nós vemos que tem pessoas já com seus sessenta, setenta anos de idade, buscando agora aprender tudo que se refere a essa tecnologia que nós temos à nossa disposição agora. Sim, sim. Independente da idade, o marketing pessoal deve ser trabalhado. É muito importante para a própria promoção perante o mercado tão competitivo. E tanto é que nós temos um cidadão brasileiro que ele trabalhou o marketing pessoal dele recentemente e chegou à presidência da República. Falando aí de Jair Messias Bolsonaro que usou as redes sociais, trabalhando o seu marketing pessoal e conseguiu sucesso. Sim, um trabalho bem feito, né? Observou que ele utilizou as três inteligências, né? Mas essas três inteligências, elas têm que estar unidas para funcionar ou pode trabalhar separadamente essas três? Pode ser trabalhada separadamente, mas as três juntas é outro patamar. Dá força para a coisa acontecer assim. E o marketing pessoal é uma competência essencial. Agora, quando a gente se fala em marketing pessoal, as pessoas geralmente, elas se preocupam com o seu visual, né? E a pessoa, quando é bonita, é fácil trabalhar o marketing pessoal. Não só bonita, né? É. A cada ser tem a sua beleza pessoal. Olha, com a palavra dessa até eu vou olhar no espelho ali e vou agradecer a Deus. Porque é tão interessante, né? Que a palavra do Senhor já nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus é lindo, Deus é belo, Deus é maravilhoso. Sim, sim. E ele nos dá essa capacidade de entender, né Maraísa, cada vez mais aquilo que ele propõe e põe para nós no dia a dia. E você está aí nessa luta, pretende formar nessa área de Oncologia, aonde trata-se, é claro, a questão do câncer. E nós estamos vendo hoje, né? Muita gente acometida de câncer e antigamente não se falava nem câncer, né? Se falava aquela doença ruim, né? E hoje as pessoas já estão mais esclarecidas, você formando nessa área justamente para poder atender essas pessoas. Uhum, cuidar da saúde. Eu acho que o mais importante é prevenir. Naquela época não tinha como, né? Devido aos recursos, mas hoje isso é possível. Então, previna-se. Prevenir é melhor do que remediar. Sim. Assim já dizia os nossos tataravós. É. E nós prosseguimos aí com essa ideia. Olha, eu quero só lembrar aqui que você pode entrar em contato conosco aqui no programa Verdade em Foco através do telefone. Anote aí. 64992673371. Repetindo para você, 64992673371. Por quê? Porque através desse telefone você vai poder dar uma dica de um tema que você queira que seja discutido aqui no programa Verdade em Foco. Lembrando que ao assistir o nosso programa também, você não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir aí essa página. Vai lá, dá o seu joinha, vai lá no sininho lá, dá uma clicadinha lá também. Inscreva-se no canal porque para nós é muito importante ter você como parceiro nosso. Porque o que nós estamos trazendo aqui é para poder trazer esclarecimento a você. Assim como nós estamos falando com a Maraísa hoje a respeito dessa questão do marketing pessoal. Se você tem um outro tema, entre em contato conosco, vai ser um prazer imenso poder estar trabalhando esse tema para você. Já quero adiantar aqui que no próximo programa nós vamos estar trazendo aqui uma psicóloga para tratar desse assunto tão importante agora, Maraísa, que nós estamos vivendo essa pandemia, essa loucura, esse estresse que está aí acometendo as pessoas. Nada melhor do que um profissional para poder nos orientar, trazer conhecimento à população através das redes sociais. E é para isso que nós estamos aqui. Maraísa, eu quero te agradecer muito pela participação no nosso programa, deixamos em aberto aí para outras vezes você estar participando aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, pastor Celso. Obrigada a todos da Autacidade TV pela oportunidade. Pois é, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa, a Verdade em Foco, com os trabalhos técnicos do Marcelo Alves, apresentação minha, pastor Celso Henrique. Espero poder contar com a sua audiência, a sua sintonia no próximo programa, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana a todos. Tchau. Tchau.